Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley, essa é a nossa 22ª aula do curso de Biologia Celular. E hoje nós comentaremos aqui acerca dos filamentos intermediários, finalizando aqui a aula sobre cicloesqueleto. Então, vamos lá? Diante de mão, quando a gente pensar agora em um filamento intermediário, ele está diretamente atrelado a uma situação de resistência ao estresse físico. Então, diferentemente do que a gente já havia comentado, por exemplo, lá nos microtúbulos ou nos filamentos intermediários, intermediários não, perdão, nos filamentos de actina, que estavam diretamente atrelados com morfologia e, consequentemente, movimento celular, aqui eu preciso que vocês entendam que os filamentos intermediários conferem resistência. E, simplificadamente, quando vocês virem a pensar em um filamento intermediário, entendam que se trata justamente de uma rede formada aqui na região do citoplasma que se estende desde o núcleo até a periferia da célula, beleza? Além disso, são elementos muito mais resistentes do que os filamentos de actina ou até mesmo os microtúbulos, e eles apresentam-se semelhantemente a uma espécie de um cabo ou corda, então, o comprimento aqui, o diâmetro, perdão, é entre 8 a 12 nanômetros, e eles são resistentes à tensão, tá? Quando comenta-se sobre os filamentos intermediários, um outro detalhe importante a ser descrito aqui a vocês, é que ele é presente na maioria das células animais. Quer dizer que está presente em todas? Não, mas grande maioria aqui apresenta aí esses filamentos. Pensando agora pelo viés bioquímico e estrutural, eu preciso que vocês atenham-se que se trata aqui de filamentos que apresentam proteínas fibrosas, e essas proteínas, além de serem fibrosas, elas são alongadas, tá? Apresenta os domínios globulares que podem variar tanto em tamanho quanto na sequência dos aminoácidos. Então, tem aqui uma exemplificação, ó, alfa-liquidal, dímero, trintâmero, e por aí vai. Diferentemente do que a gente havia visto lá nos microtúbulos e nos filamentos de actina, aqui não há polaridade, tá? Então, falar dos filamentos intermediários, a primeira ideia que vocês precisam ter é que, diferentemente dos demais, não apresenta aqui polaridade. Além disso, a associação dessas proteínas presentes nesses filamentos formam estruturas que são extremamente resistentes à tração. Além disso, são estruturas extremamente estáveis, encontradas predominantemente na forma polimerizada. Pensando agora sobre a questão de localização, elas predominam aqui na região citoplasmática das células animais e também no interior do núcleo, o que vai ser importante, por exemplo, para formar a lâmina nuclear, que nós já havíamos descrito em outros momentos aqui do nosso curso, tá? Então, ela se estende desde a região nuclear até a região aqui da membrana. Então, vocês percebam, já de antemão, que tem uma distribuição ampla aqui pela região citoplasmática e pensando aqui no núcleo, está aqui diretamente estrelado com a formação da lâmina nuclear, beleza? Além disso, falar sobre os filamentos intermediários é importante porque a gente tem duas classes de filamentos, os filamentos citoplasmáticos e os filamentos nucleares. Sobre os filamentos intermediários citoplasmáticos, nós temos aqui as queratinas, que é o grupo mais disperso, diverso, perdão. Basicamente, está localizado aqui em tecidos epiteliais. Nós temos aqui a vimetina e relacionados à vimetina, que são encontrados, por exemplo, no tecido conectivo muscular e nas células da neuroglia. E nós temos aqui os neurofilamentos, por exemplo, presentes em neurônios. Por fim, os filamentos intermediários nucleares estão aqui atrelados com as lâminas nucleares e está presente aqui nas células animais, tá? Sobre os filamentos intermediários, o que é importante a gente já saber? Primeiro, como eu falei anteriormente, tem aqui uma questão de ter uma resistência mecânica muito grande e, consequentemente, isso vai estar diretamente estrelado, por exemplo, com a proteção aí sobre um estresse mecânico que, eventualmente, uma célula possa sofrer, como, por exemplo, o axônios, uma célula muscular ou até mesmo a célula epitelial. Também contribui para a morfologia da célula, então, o formato, as dimensões celulares estão diretamente estreladas aí com as filamentos intermediários. Além disso, pessoal, pensar nos filamentos intermediários é pensar, por exemplo, que eles permitem deformações aí das células em uma eventualidade, mas sem que haja rompimento dessa estrutura frente à tração mecânica. Permite o crescimento dessas células aí de um determinado tecido, limitando tanto o seu estiramento quanto o rompimento, tá? Então, por exemplo, a gente pode ter aqui o quê? As queratinas que vão ser esses filamentos intermediários presentes aqui na região do citoplasma, tá? São importantes para que mantenham aqui a célula aderida, consequentemente, fornecem uma proteção contra o estresse mecânico aqui nas células epiteliais, por exemplo. Isso aqui é extremamente importante para que haja aí uma integridade dessas células que compõem aqui o tecido epitelial, por exemplo. Além disso, pensar nos filamentos intermediários é importante que vocês se atentarem porque eles permitem aqui uma distribuição das forças aplicadas contra as células. E aí, consequentemente, isso daqui está diretamente estrelado com a capacidade de estiramento. Então, percebamos aqui, ó, se tem o estiramento dessa camada de células aqui, ó, que contém esses filamentos intermediários, e isso vai manter com que essas células mantenham-se aqui intactas e juntas. Todavia, vamos supor que, hipoteticamente, você tem uma outra situação, essa situação aqui à esquerda, que você não tem essas células aqui com filamentos intermediários. Se eventualmente eu promovesse um estiramento, haveria uma ruptura celular. Então, percebam que a função dos filamentos intermediários é justamente propiciar essa situação de que a célula não vai se romper, com quem não vai ter esse estresse mecânico. Por exemplo, uma situação bastante prática para a gente observar aqui a importância dos filamentos intermediários é essa doença chamada de epidemiolose oleosa simples, que nada mais é do que uma mutação que está diretamente entrelada aqui com a formação dos filamentos de queratina. Então, percebam que quando a pessoa tem essa epidemiolose oleosa simples, olha o aspecto da célula. Então, você tem aí ruptura dessa célula e, consequentemente, causa essas manchas aqui, essas bolhas na mão de uma pessoa. Acerca da lâmina nuclear, o que a gente precisa entender? Trata-se aqui de uma rede bidimensional de filamentos intermediários que vai revestir internamente o envoltório nuclear e, consequentemente, isso daqui vai fortalecê-lo. E você pode ter tanto a associação quanto a dissociação desses filamentos intermediários aqui que compõem a lâmina nuclear e isso daqui está diretamente entrelado a quê? Se você tiver uma fosforilização dessas lâminas, você enfraquece a associação entre esses tetrâmeros. Então, fosforilou, enfraquece. Desfosforila, você fortalece isso daqui. Além disso, quando a gente pensa agora no contexto de sistema nervoso, em especial ao neurônio, nós temos aqui os neurofilamentos, que são importantes porque eles estabelecem a integridade aqui do axônio e, além disso, vai propiciar aqui um espaço adequado para que haja o tráfego tanto de organelas quanto de vesículas que possam, eventualmente, exportar neurotransmissores. E aí, você ainda pode ter a associação desses filamentos intermediários com proteínas acessórias. E aí você deve estar se perguntando, tá, professor, mas por que é importante esses filamentos se associarem com proteínas? Primeiro, porque isso influencia na polimerização e, consequentemente, nesse arranjo tridimensional. Quando essas proteínas acessórias estão ligadas aos filamentos intermediários, você tem uma estabilização e, um exemplo clássico aqui, por exemplo, é a plectina, que é uma proteína acessória que se associa aos filamentos intermediários. Então, por exemplo, costuma estar presente aqui nos filamentos de vimentina e aí acaba conectando isso aqui com outros elementos do citoesqueleto, como microtúbulos ou filamentos de arctina. Então, por exemplo, olha que coisa linda. Você tem aqui um filamento intermediário, aqui outro filamento intermediário, e você tem aqui as plectinas. Então, percebam que ela estabelece esse elo de união. E se, eventualmente, você tiver uma eventual mutação aqui no gênio da plectina, você pode ter, por exemplo, ruptura da queratina da pele, distrofia muscular, ruptura de neurofilamentos. E esses neurofilamentos, quando eles se rompem, levam a um processo neurodegenerativo. E aqui tem uma súmula de tudo aquilo que a gente já havia descrito em aulas anteriores. Aqui os filamentos de actina, os filamentos intermediários e os microtúbulos. A composição proteica dos filamentos de actina são os monômeros aqui de actina G. É uma estrutura instável. Os filamentos intermediários são estáveis. Os microtúbulos são estáveis. As localizações aqui e as principais funções, tá? E a literatura adotada para a aula, novamente, foi o Albrecht e o Junqueira. E, muito obrigado, e até a nossa 23ª aula, que vai falar acerca de apoptose e necrose. Um super beijo e até lá!